Vou voltar a falar do mistério que está intrigando moradores aqui do sul de Minas. Vou dar a explicação agora para vocês. Está bombando a internet. Veja só o vídeo. Nas redes sociais estão falando que essa gravação foi feita na cidade de Senador Amaral, no sul de Minas. E na publicação diz ainda que a filmagem foi feita na Fazenda Quinta do Sol. E que foi no dia 28 de maio. O suposto lobisomem teria sido flagrado por um lavrador durante uma vigília em uma plantação de moradores. Olha isso aí, ó. Olha só. O povo está escrevendo lá. Pois é. Pois é. Mas os comentários da publicação geram dúvidas. Um deles diz que ninguém fica em vigília nas lavouras. Num outro, uma moradora diz que nunca ouviu falar da Fazenda Quinta do Sol. Uma outra pessoa ainda comenta. É o pé grande. A nossa produção apurou e descobriu que o tal vídeo já circula na internet há pelo menos uma semana. O tal flagra teria sido feito em Alagoas, no Nordeste brasileiro. O que não conseguimos apurar é se isso é realmente verdade ou mais um fake news, né? Você acredita nessa história ou não? Existe lobisomem ou não? Fica o mistério no ar. Mistério no ar. Tem lobisomem. É o lobisomem? É o capeta? É o cusarrui? É o pazuzu? É o pé grande? É o pé grande? É o pé grande?